Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à trigésima sessão ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Dunizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Pela ordem, presidente, só para registrar no microfone e na gravação, porque meu microfone estava desligado. Então, presente. Obrigado. Que agradeço. Que agradeço. Temos doze vereadores presentes. Convido o nobre vereador Alex Pinheiro da Silva para um trecho da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Salmo 91. Aquele que habita no Conjuríssimo do Altíssimo, na sombra do Unipotente, descansará. Direi ao Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Amém. Coloco em votação a ata da 29ª sessão ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Brasília, 1 de setembro de 2021. Excelentíssimo Senhor Adilson Castanho, Presidente da Câmara Municipal de Piedade. Assunto. Assinatura do Instrumento de Convênio Número 901862-2020. Senhor Presidente, em atendimento ao artigo 116, parágrafo 2º da Lei Federal 8.666 de 1993, e ao artigo 34 da Portaria Interministerial nº 424, barra 2016, no qual informo a essa Igreja Câmara Municipal a celebração de convênio entre o Município de Piedade, São Paulo e a União, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Seguem abaixo os dados do convênio celebrado e anexado à Plataforma Mais Brasil, convênio 901862-2020. Objeto. Mecanização agrícola. Valor do repasse, R$ 100 mil. Valor da contrapartida, R$ 4.500. Valor total do projeto, R$ 104.500. Data da assinatura, 31 de 12 de 2020. Vigência, 31 de 12 de 2020 a 30 de 8 de 2022. Publicação no Diário Oficial da União, 20 de 1 de 2021. Respeitosamente, Edmilson Alves, chefe da Assessoria Especial de Relações Governamentais e Institucionais. Oficio número 05334, GIGOV, barra Sorocaba, da Caixa Econômica Federal. Sorocaba, 20 de outubro de 2021. A sua excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Piedade, aqui ainda tem o endereço antigo, para a coronel João Rosa, 26. Assunto, contrato de repasse celebrado entre o município de Piedade e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, 1. Em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 913995, barra 2021. Operação 1075573-06, que tem por finalidade execução de serviços de pavimentação e ou recapeamento em vias públicas urbanas no município de Piedade. O valor repassado é de R$ 287.306, tendo o município de Piedade se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 12.694,00. O prazo da vigência do contrato do repasse é até 20 de 10 de 2024. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido, podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta gerência executiva de governo. Respeitosamente, Rogério Fernando do Amaral, Gerente de Filial, Gerência Executiva de Governo. Convite. O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres convida a todos para o evento Outubro Rosa. Tema. Simplesmente, amor e conscientização do Outubro Rosa. 30 de outubro, das 10 às 14 horas, na Praça Coronel João Rosa. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assunto. Processo. 4894-989.19-3. Contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício de 2019. Processo. Tribunal de Contas 004894.989.19-3. Entidade Prefeitura Municipal de Piedade. Assunto Contas Anuais. Exercício 2019. Prefeito Sr. José Tadeu de Resende. CPF número 542-918-288-53. Períodos. 1 do 1 de 2019 a 6 do 1 de 2019. 22 do 1 de 2019 a 19 do 3 de 2019. 1 do 6 de 2019 a 1 do 12 de 2019. 17 do 12 de 2019. A 31 do 12 de 2019. Substituto Sr. Álvaro Francisco Figueiredo Júnior. Períodos. Períodos 7 do 1 de 2019 a 21 do 1 de 2019. 20 do 3 de 2019 a 31 do 5 de 2019. 20... Desculpa. 2 do 12 de 2019 a 16 do 12 de 2019. Relatoria Conselheiro Dimas Ramalho. Instrução UR 9 barra DSF 2. Conclusão. Acompanhe o posicionamento da ATJ e do MPC e voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas de 2019 da Prefeitura Municipal de Piedade, ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte. Determino à margem do parecer a expedição de ofício, a origem com as seguintes recomendações e determinações. Aprimore o setor de planejamento, buscando corrigir as falhas apontadas. Sane o problema de excesso de alunos em sala de aula, promovendo a criação de mais turmas e ampliando os espaços existentes. Atue na valorização do profissional do ensino, substituindo os contratos temporários por servidores efetivos. Elimine os problemas verificados na merenda escolar. Amplie a cobertura dos programas de saúde da família e saúde bucal. Estabeleça o plano de cargos e salários para os profissionais da área da saúde. Determinação. Adote providências para corrigir as impropriedades verificadas nas fiscalizações operacionais realizadas nas unidades de saúde públicas municipais. Providencie a emissão do AVCB para todos os prédios públicos municipais. Determinação. Inclua os dados do IEGM nos planejamentos futuros. Objetivando tornar os investimentos mais eficientes para a melhoria dos serviços ofertados. Atenda as instruções, recomendações e determinações deste Tribunal de Contas. Adote medidas voltadas ao saneamento das demais falhas apontadas pela fiscalização. A fiscalização deverá verificar as ações efetivamente executadas pelo atual gestor em relação a todas as determinações, recomendações e alertas no próximo roteiro em loco. Proponho finalmente a remessa de cópia do relatório da fiscalização e deste voto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo para ciência e eventuais providências sobre o alto de vistoria dos prédios municipais. É como voto. Assinado Dimas Ramalho, conselheiro. Projeto lei número 32 de 2021 dispõe sobre a implantação de senhas sonoras para atendimento de pessoas com deficiência visual nas agências bancárias do município de Piedade e da outras providências. Procedência, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Projeto de lei número 32 de 20 de outubro de 2021. Dispõe sobre a implantação de senhas sonoras para atendimento de pessoas com deficiência visual nas agências bancárias do município de Piedade e da outras providências. O prefeito do município de Piedade e do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, ficam as agências bancárias obrigadas a implantar o sistema de senha com avisos sonoros para atendimento de pessoas com deficiência visual nos atendimentos ao município de Piedade e São Paulo. Artigo 2º, o descumprimento ao disposto nessa lei acarretará ao infrator a imposição de multa na monta de 20, o FESPs, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, valor que será dobrado na primeira reincidência e triplicado a partir da segunda reincidência, entendendo-se como reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a 30 dias. Parágrafo único. A multa de que trato capte deste artigo será atualizada anualmente pela variação do índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção desse índice, será adotado outro a ser criado por legislação federal que reflita e repõe o poder aquisitivo da moeda. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O objetivo do presente projeto vai ao encontro da acessibilidade de pessoas que possuem deficiência visual, que sejam oriundos do atendimento público submetidos à esfera de atendimento, chamado por senha no painel eletrônico. Indiscutível é o fato de que as pessoas deficientes visuais enfrentam onde muitas vezes são obrigados a perguntar a terceiros qual o número que está sendo chamado, pois a numeração aparece nas telas dos aparelhos e eles, sem enxergar o visor, não sabem se chegou a sua vez de atendimento. A utilização de avisos sonoros permitirá a identificação da senha da pessoa com deficiência visual, de modo a dinamizar esse atendimento, evitando, inclusive, que ela perca o momento de ser atendida pela impossibilidade de visualizar o número chamado no painel. Trata-se de medida inclusiva. Assim, contamos com o apoio dos nobres pares para o aperfeiçoamento no que concerne ao aprimoramento do sistema de atendimento em agências bancárias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de outubro de 2021, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Música Música Entendo o nome vereador, até mesmo pela questão da fala alta, atrapalha o andamento, mas assim, no expediente pode ser retirado o plenário até, porque não pode é na ordem do dia. Pela ordem, uma pessoa está com problema de saúde, pediu aqui para mim por causa disso que fui atender, tá bom? Desculpa aí. Os ofícios encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. O projeto será encaminhado às comissões, desculpa, o projeto será encaminhado à Procuradoria e, posteriormente, às comissões. E as contas serão encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamento. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 129 de 2021. Solicita informações sobre eventual revisão do plano de carreira dos profissionais da educação. Sr. Presidente, considerando que, com o advento da pandemia da Covid-19, muitas normas precisam ser adequadas, com o objetivo de garantir direitos adquiridos pelos profissionais da educação, tal como a revisão das bonificações por assiduidade para o quadro do Magistério Municipal nos casos de afastamento em decorrência da pandemia. Considerando que os profissionais do Magistério possuem direito ao pagamento da licença-prêmio, Porém, em decorrência da expedição da Lei Cumprimentar nº 173, de 27 de maio de 2020, esse direito foi suspenso. Feitas as considerações, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Igrejo Plenário, que se oficie o Sr. Prefeito Municipal, para que nos encaminhe as seguintes informações. 1. Existe previsão para a revisão do plano de carreira dos profissionais da educação? 2. Serão revistas as bonificações por assiduidade para o quadro do Magistério para os casos comprovados decorrentes da pandemia? 3. Como o Executivo pretende conciliar essas pendências? Justificativa. Os repasses chegaram aos cofres públicos municipais e existe o entendimento de que tais recursos são para custear as despesas. Razão de apresentarmos os questionamentos no nosso entendimento, se existe o recurso, nada mais justo que se faça uma revisão da normativa para que se possam beneficiar esses profissionais que tiveram que se reinventar no seu trabalho diário, no intuito de amenizar o impacto da pandemia aos nossos alunos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de outubro de 2021, assinado a Dilson Castanho, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Peço licença para tirar a máscara. Quero saudar a mesa constituída desta casa, os nobres pares, população que nos acompanha e aos nossos colaboradores desta casa. Quero pedir o apoio dos nobres pares em relação a este requerimento, onde eu peço que o prefeito se manifeste em relação aos profissionais da educação. Só para ilustrar o requerimento, a pandemia completamente atípica, impossível seria que o plano de carreira prevesse algo nesse sentido, embora em alguns pontos, não me lembro agora, não sei se dengue, alguma coisa assim, o profissional afasta e não perde, não deixa de contar a assiduidade. Por alguma outra pandemia, não lembro qual que é especificamente, mas como aconteceu no Covid, que é o que eu questiono nesse requerimento, muitos profissionais, por ter comorbidades, eles tiveram que se afastar. E outros, pela contaminação. E isso não estava previsto e não está previsto no plano de carreira dos profissionais. A normativa, ela vem e retira esse direito do profissional. Então, é onde eu questiono e pergunto para o prefeito se isso vai ser revisto, se esses profissionais não vão perder as licenças-prêmios e tudo mais, por questão da pandemia. Então, é o porquê que eu faço o requerimento. E eu peço o apoio dos nobres pares nessa questão. Para que eles nos informem, sem dizer que a gente tem que rever o plano de carreira, eu acho que já está na hora de rever o plano de carreira. Mas, assim, pontualmente seria essa questão do Covid. E dar a esses profissionais o que lhe é de direito. Que já é previsto, as verbas vêm. E isso tem que ser repassado para o profissional. Peço o apoio de todos. Sr. Presidente, se eu me permite uma parte, por favor? Pois é. Só para acrescentar também, já que é ligada a questão de plano de carreira e dos servidores de educação, eu protocolei uma indicação. As monitoras fizeram reuniões, elas se encontraram entre elas, e elas fizeram uma série de indicações que são plausíveis ao cargo delas. Eu protocolei a indicação e eu tinha deixado na Secretaria da Câmara para que todos assinassem. Não sei se todos já assinaram. Então, aproveito o momento para solicitar que todos assinem. Ela ainda não foi lida, provavelmente será lida hoje. Então, convido a todos a assinar, porque são reivindicações plausíveis mesmo, que elas fazem em relação ao trabalho delas. Está ótimo. Da minha parte, eu assino sem problema. Continua em discussão o requerimento. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Então, clique no em vim. Meu voto é sim, presidente. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 130 de 2021. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Edmo Godinho da Silva. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Edmo Godinho da Silva, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 20 de 10 de 2021. Requeiro ainda que após a deliberação desse ciência a família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2021. Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, Chuca, PSDB. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Só a título de esclarecimento, surgiu dúvida dos nobres pares. Embora a vereadora não está, a vereadora autora do requerimento do voto de pesar, não está no plenário. Como não tem deliberação de plenário, eu acho que não tem por que a gente não ler e encaminhar. Requerimento número 131, 2021. Solicita informações sobre as agências bancárias do município. Senhor presidente, considerando que as agências bancárias do município estão atendendo a população somente até as 13 horas, causando transtornos e aglomerações. Requeiro a mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que encaminhe as agências bancárias do município a seguintes questionamentos. Por que o atendimento ainda não voltou ao normal? Quais providências estão sendo tomadas para que isso ocorra o quanto antes? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento, tendo em conta que o atendimento do comércio tem se flexibilizado cada vez mais, enquanto o atendimento das agências bancárias permanece reduzido, causando filas enormes e aglomerações, sendo que, com o retorno do atendimento normal, as filas poderiam diminuir significativamente. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 20 de outubro de 2021, assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Peço licença para tirar a máscara. Senhor presidente, novos vereadores, vereadora, população presente, funcionário dessa casa, aqueles que estão nas redes sociais, minha boa noite a todos. Faço esse requerimento, pois se o nosso comércio já está voltando gradativamente e atendendo a toda a nossa comunidade, a nossa população, respeitosamente, com todos os protocolos exigidos, o porquê as agências bancárias continuam até uma hora da tarde atrapalhando o comércio, atrapalhando os nossos agricultores, que têm que deixar a sua lavoura lá e vindo para a cidade mais cedo para fazer banco. Infelizmente, sabemos que moramos em uma cidade atípica e quase não pega internet na zona rural, então esses nossos agricultores ou outros munícipes não têm o acesso à internet, infelizmente. E uso tudo banco. E o banco, até agora, não tomou nenhuma atitude ainda de estar abrindo no horário normal, como era antes. Faço esse requerimento pensando na saúde da nossa população, pensando também nos nossos comerciantes, nosso comércio da cidade, tanto o nosso comércio local, como o nosso pequeno empreendedor, que nesse momento precisa muito do auxílio e uso diariamente os bancos para isso. Mas o banco aberto até uma hora não tem como trabalhar desse jeito, né? Então, infelizmente, quero trazer uns dados aqui, enquanto o nosso comércio, tem muitos comerciantes que estão aqui... Nobre vereador, só o título de contribuição permite uma parte? Pode falar. Consta, pelo menos os bancos que eu uso, é até às 14 o funcionamento, não até às 13, né? Olha, eu fui ao banco essa semana ainda, tá? E não deixaram eu entrar após as 13 horas, tá? Foi barrado lá, não podia entrar porque até às 13 tinha senha. Então, só se mudou de um dia para o outro. Só que não por causa de mim, mas da nossa população, né? Se tem senha, então tem que avisar que é só por senha. Mas se fecha às 13 horas, então você poderia entrar porque eu cheguei 15 para as 13. Então, se acontecer isso com nós, pode acontecer com outros também. Só para eu abrir aqui o site do Banco do Brasil, ele dá aqui que o funcionamento é das 10 às 14 horas. Tá, então deve ser algo outro... A caixa, é isso, Mauro? Então, que volte... Que volte... Permite, rapaz? Pode falar. É, às 13 horas também ocorre a mesma questão com os correios. É o mesmo problema. E ficam todos expostos ali, né? Ao sol, chuva, idosos e assim vai. Porque por mais que tenha aí a fila preferencial, esse horário é horrível. E se existe, então, uma volta à normalidade e precisam de normas, talvez, advindas lá do governo federal, alguma coisa a mais. Mas é um absurdo isso mesmo que acontece. Realmente é um absurdo, né? E se nós que estamos aqui no município não lutarmos pelo nosso município, ninguém vai lutar. Então, quero trazer só alguns dados aqui, para conhecimento dos nossos munícipes que estão nas suas casas assistindo pela live, nossos vereadores que estão aqui, a população presente. Gente, em 2019, os bancos arrecadaram de 118 bilhões. Em 2020, 61 bilhões. E até o dia 18 do 10 agora, já arrecadaram 62 bilhões, né? Então, nem fechamos o ano ainda. Eles estão ainda com uma base de um crescimento de mais de 53% até o final do ano. Então, eles não perdem dinheiro, né? Não estou aqui falando dos nossos colaboradores, amigos nossos que trabalham nos bancos aqui. Mas as pessoas que são responsáveis pelos bancos, que eles possam tomar uma atitude e voltar à normalidade do nosso município, que precisa muito. Um respeito à nossa população e um respeito a quem está em casa, a quem trabalha e quem faz virar a nossa cidade realmente. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. O senhor me concede uma parte? Só para complementar o que o presidente falou. Por exemplo, o Banco Secred, ele tem um horário de funcionamento das 14. Mas eu creio que isso se dê, visto que é iniciativa privada. Então, por ser iniciativa privada, eu acho que não tem um regulamento que especifique o horário obrigatório de funcionamento de cada um. E é por isso que cada um faz o seu. E concordo com isso que você falou, até porque a gente estava no ápice da pandemia e a gente tinha aquela fila gigantesca ali, principalmente em Itaú. E ali faltou, eu acho que foi a nossa prefeitura, a nossa vigilância sanitária, foi, de certa forma, um pouco conivente com aquilo. Deveria ter autuado os bancos e multado. Obrigado pela sua colaboração. Mas acredito que o nosso prefeito vai estar entrando em contato através desse requerimento e vai estar nos ajudando para que nós podemos resolver esse problema o quanto antes. Obrigado, boa noite a todos. Continua em discussão o requerimento. Sr. Presidente, peço licença pela formalidade regimental. Novos colegas vereadores, população presente, aqueles que estão ouvindo pelo Facebook. Eu já penso diferente. O requerimento hoje vai levar 15 dias para voltar. E esse negócio daí, vereador, tem que ser imediato. Porque eu já estou cansado de ver aquele pessoal. Só no Itaú. No Itaú. E tem lei para isso, só que ninguém toma providência. Quantos requerimentos já foram mandados para a prefeitura aqui sobre o requerimento de horário? E até hoje ninguém tomou providência. Então, eu acho que nós, aqui como vereador, nós teríamos... Se for o caso, Sr. Presidente, é chamar o gerente do banco para vir nesta casa, para eles carecerem para nós aqui o que está acontecendo. Não é assim, mandar documento, mandar documento, vem lá uma resposta e fica por isso mesmo. Se é uma pessoa aqui, o chefe aqui, lá do banco, e vem aqui dar resposta para nós, para nós ter resposta para dar para a nossa população. Porque o que está acontecendo? Está muita reclamação, todo mundo reclamando e ninguém toma providência. Você entendeu? Horário, 15 minutos. Você tem que ficar 15 minutos. Se você não ficar mais de 15 minutos, a agência é multada. Mas vai ver se a agência é multada por causa de 15 minutos. Quantas vezes eu não fiquei lá 40, 50 minutos, não dá para esperar. Principalmente o Itaú, que me fecha em uma agência, por causa de custo, com certeza, para ganhar mais dinheiro e deixa a população tudo sofrendo na rua, que dobra a esquina ali. Você acha que isso daí é justo? Então, eu acho que não é. Eu acho que nós temos que tomar uma providência mais drástica. Não ficar à vontade desses caras que só querem levar dinheiro, mas serviço que é bom, nada. Entendeu? Então, eu acho que... Estou falando, eu até pedia, eu pedia encarecidamente que o senhor mandasse um documento e intimasse aí essas agências, ou essas agências que estão mais com problema, que estão dando problema. É Banco do Brasil, é o Itaú, é o próprio Bradesco. Eu acho que o único banco que está mais sossegado, que é o Cicobi, né? E o outro lá, o... Como é que chama lá? Esqueci. Ciclédice. Esse daí parece que está tranquilo. Então, eu acho que nós aqui, nessa Casa Adelena, tem todo o poder, tem todo o poder de exigir dessas pessoas, cobrar dessas pessoas, que é o direito, e dar um direito digno do produtor vir, qualquer um deles, produtor, quem for. Ir na agência e ter um apoio mais adequado, porque até agora eu não estou vendo nada. É só isso, presidente. Obrigado. Eu que agradeço. O requerimento continua em discussão. Peço dispensa das formalidades. Primeiramente, quero dizer que sou favorável ao requerimento. Eu citei ali a questão do horário, porque alguns bancos estão trabalhando até as 14 horas, e no requerimento diz que é 13, então, só para a gente arredondar aqui. Como não tem o nome, não foi indicado, a agência que está trabalhando até as 13 fica genérico, né? E como é um documento oficial dessa Casa, seria importante a gente deixar aqui registrado, que é independente se é até as 13 ou se é até as 14. Hoje, a reivindicação nossa é que volte ao funcionamento normal, assim como está a maioria das coisas já dentro do nosso município. Felizmente, a gente sabe que o banco passa o trator em cima dos munícipes, né? Então, sim, somente preocupado em lucrar cada vez mais. Os serviços vêm diminuindo cada dia que passa, né? Através de caixa eletrônico, piques, ajuda muitos, mas nem todos têm essa possibilidade, nem todos têm esse acesso. Então, sim, que se cumpra o horário, que a agência se cumpra o horário, o nosso comércio está aí como exemplo, né? Eu acho que ela deveria seguir o nosso comércio. Deveria não, deve seguir o nosso comércio, porque o comércio é o termômetro, né? É a movimentação do centro da cidade onde tem as agências bancárias. Então, nada mais justo que ela cumpra o horário normal, a jornada normal. Deve ter regulamentação através do Banco Central, né? E a gente tem que, sim, na medida do possível, falar, requerer, exigir os nossos direitos. Embora a gente sabe que é uma esfera muito mais avançada para chegar a um grande resultado, mas essa casa aqui tem força. E o que o nobre vereador Nelson falou é uma grande verdade. A gente faz o requerimento aqui, mas as respostas são até desagradáveis, que foi o caso do ofício que nós fizemos para as filas. Ou seja, ela diz, ela diz que passeio público é a obrigação do município, ela respondeu para nós, e não da agência bancária. Mas só tem gente na calçada porque ela não comporta o número de pessoas que ela atende dentro da agência. É exigido vaga para carro, no comércio local. E não se exige vaga para as pessoas que frequentam. Existe o número de cálculo. Pelo número de clientes que você tem, o espaço físico que você deve ter interno para que possa atender essas pessoas. E nem isso se cumpre. Essa é a grande verdade. Existem agências no centro da cidade que têm estacionamento, mas o cliente não tem direito de usar. Ou melhor, não tinha. Vai ter daqui para frente. Se Deus quiser, com a aprovação do novo plano diretor, vai ter obrigação sim. Porque não é possível que o portão fique fechado de alguma, não digo todas, mas as que têm, elas têm as vagas e não cede para o uso do seu próprio cliente. Ou seja, os funcionários usam, mas os clientes não têm esse direito. Está completamente errado também. Parabéns pelo requerimento, novo vereador. Eu lembrei mais um fato aqui. Esses pessoal do site que vem, eles ficam tudo perdidos, vem ali para usar a caixa eletrônica, porque não tem condição de entrar dentro da agência. Então, o que acontece? Eles ficam pedindo ajuda para qualquer um ali para ajudar isso. Hoje é um problema. Com essa bandidagem que está aí, eles pedem o número para qualquer um, vem lá, ajuda eu aqui. Está nessa situação. Porque a agência não coloca um funcionário para atender essas pessoas. Então, eu acho, não precisa ver a parte jurídica aí, até conversar com o setor jurídico, que cabe uma lei em cima disso aí. O vereador, qualquer um pode fazer uma lei, que eu acho que fazer uma lei, e para esforçar, o banco fazer, usar esse tipo de coisa. Eu não sei se faz parte do vereador ou faz parte do poder executivo, mas que tem que estudar para fazer uma lei. Obrigado, senhor. Eu que agradeço a colaboração. Realmente, é tudo isso e muito mais em se tratando de banco, né? Que a gente percebe que a cada dia o cliente tem mais dificuldade para se relacionar com o banco. Isso daí, em se tratando das coisas curriqueiras do dia a dia. Porque quando eles têm a intenção de vender um plano para você, qualquer um que seja, chega até a irritar a quantidade de ligação e mensagem que a gente recebe. E tenho certeza, nobre vereador, que quando o banco tem a intenção de financiar um terreno, um caminhão, um trator, vai dois, três gerentes, se for preciso, na casa do cliente. Só que aqui, na nossa cidade, eles não atendem. Obrigado. Obrigado. Continua em discussão. Peço licença, presidente, para tirar a máscara aqui. Queria complementar o senhor presidente, a mesa, nobres e vereadores, a população que nos acompanha, nossos amigos, Guignereu, Mário, professor Marcos, e os nossos funcionários aqui, meu boa noite a todos. É, o que mais paga o pato é a população mesmo, como o vereador Nelson colocou. Nós não temos internet para conexão, como o vereador Alex colocou. Você vai fazer algo lá na zona rural, a viva não funciona. É uma vergonha. Você tem que se deslocar até a cidade. O nosso transporte também, os ônibus, está muito precário. A situação é caótica. E vem nos bancos, é aquela vergonha nas agências que foram citadas, principalmente naquela agência ali do Itaú. Pessoas idosas, pessoas que estão ali, naquela fila ali, com chuva, com sol, ali, sem poder ser atendido, gente. O que é isso? O que acontece? Nós precisamos cobrar algo mesmo, viu o vereador? Mais positivo mesmo, por quê? Viu o vereador Alex? O que acontece, presidente? Aquele povo que vem, volta a citar, precisa de uma organização. Não tem o transporte. Então, que hora que eu vou para a cidade? Eu preciso ir no médico, eu preciso ir no banco. Aí, nada funciona. É uma vergonha para aquele que paga os impostos, para aquele que faz esse número, que o vereador colocou aqui, gerar de dinheiro. E, muitas vezes, fica à mercê de uma situação preocupante. Então, tem o meu apoio mesmo, viu, nobre vereador. Parabéns pelo requerimento. E esse vereador vai estar sempre aqui, em defesa do povo, como todos nós aqui. Essa casa aqui, nós somos atuantes. Nós trabalhamos em prol da população. Se tiver algo que nós devemos questionar, e algo que nós não concordamos, nós fomos eleitos pela população para defender os interesses da população. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 132, 2021. Solicite informações sobre o concurso público número 2, 2019. Senhor presidente, considerando que a Prefeitura Municipal, em novembro de 2019, realizou o concurso público número 2, 2019, para aprovimento dos seguintes cargos. Agente administrativo escolar, agente técnico administrativo, assistente social, atendente de consultório dentário, dentista, enfermeiro, engenheiro e fiscal municipal. Considerando que, com o advento da COVID-19, foi expedida pelo governo federal a lei complementar número 173, de 27 de maio de 2020, que suspendeu a contratação de novos servidores até 31 de 12 de 2021. Considerando ainda que a maioria desses cargos, por se tratarem de cargos pertencentes à área da saúde pública, poderiam ser lotados durante esse período. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, e ouvido o igrejo plenário, que se oficia o senhor prefeito municipal, para que nos encaminhe as seguintes informações relacionadas ao concurso público número 2, de 2019. 1. Quantos servidores aprovados nesse concurso foram convocados no período de 27 de 5 de 2020 a 25 de 10 de 2021? Favor informar o cargo e a data que foram convocados e lotados. 2. Houve suspensão do prazo de vigência do concurso no período de suspensão previsto na lei complementar número 173? O poder executivo pretende prorrogar o prazo de vigência do concurso? Por mais dois anos? 4. Quais os cargos que ainda estão vagos? 5. O executivo pretende criar novas vagas para esses cargos? Quais? Justificativa. Essas informações são necessárias para que nós vereadores possamos nos inteirar sobre a convocação desses profissionais, pois sabemos da carência de servidores nessas áreas. A melhor forma de sanar essa demanda é chamando esses candidatos aprovados o mais breve possível. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 21 de outubro de 2021, assinado, Vande Augusto Rodrigues, vereador DEM. em discussão, o requerimento. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos a leitura das indicações. Indicação número 233 de 2021. Indica a fixação de placas de identificação de logradouro na estrada municipal Carolina Paz Grangeiro, no bairro Piratuba. Assinado, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 234 de 2021. Indica melhorias na creche da Roseira. Assinado, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 235 de 2021. Indica estudo para locação, desculpe, indica estudo para colocação de guarda e rail em uma lombada na rua Santivic, na Vila Maria. Assinado, vereador Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 236 de 2021. Indica estudo para implantar um estacionamento de veículos na rua Nilton Rosa Baldi, Jardim São Bartolomeu. Assinado, Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 237, barra 2021. Indica a limpeza e a manutenção da Praça Raul Antão Pereira, localizada na Vila Olinda. Assinado, Jefferson Donizete Cardoso, PP. Indicação número 238, barra 2021. Indica a distribuição do botão do pânico para vítimas de violência doméstica. Assinado, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 239, 2021. Indica a criação da Delegacia de Defesa da Mulher de Piedade, DDM. Assinado, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 240, 2021. Indica a reforma de abrigo de ponto de ônibus no bairro do Piraporinha. Assinados, José Nézio Xavier Leme, vereador PP, e Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Indicação número 241, de 2021. Indica estudo para desassoreamento de um córrego no bairro dos Godinhos. Assinado, Jefferson Donizete Cardoso, vereador PP. Indicação número 242, 2021. Indica a instalação de placas oficiais nas imediações das escolas municipais da zona rural. Assinado, Caio César da Silva Martori. Indicação 243, barra 2021. Indica implantação de sistema de fornecimento de água. Assinado, vereador Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 244, de 2021. Indica a melhoria na subida do SISO, no bairro do Boa Vista. Assinado, Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Indicação número 245, de 2021. Indica a criação de ponto de ônibus no bairro dos Moreiras. Assinado, vereador Alex Pinheiro da Silva, PTB. Indicação 244, indica que seja colocada uma lombada no bairro Piratuba. Assinado, Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Indicação número 247, barra 2021. Indica que seja estudado e enviado a esta Casa de Leis projeto de lei que observe o disposto no documento anexo. assinado, Vandia Augusto Rodrigues. Indica a colocação de container no bairro dos Buenos. Assinado, José Anésio Xavier Lemes, vereador PP. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Leitura das moções. Moção número 3, 2021. Moção de congratulações ao senhor Romeu Alexandre Soberbron, 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 da Cunha, pelo seu relevante trabalho realizado em todo o Brasil. Moção número 3, barra 2021. Moção de congratulações ao senhor Romeu Alexandre Soberbron, da Cunha, pelo seu relevante trabalho realizado em todo o Brasil. Senhor presidente, Neuza Maria dos Santos Godinho, vereadora do município de Piedade e demais vereadores que subscreve a presente, vem no exercício de suas prerrogativas, a presença de vossa excelência, propor para a deliberação do plenário a moção de congratulações ao senhor Romeu Alexandre Soberbron, da Cunha, pelos relevantes serviços prestados em todo o Brasil. Essa moção simboliza o reconhecimento ao senhor Romeu que em 2009 ganhou o prêmio Planeta Casa da revista Cláudia por orientar 52 famílias e agricultores familiares de Piedade a se organizarem e fornecerem alimentos saudáveis para o Banco de Alimentos do município de Mauá, São Paulo. Em 2013, recebeu o prêmio Meio Ambiente CREA Rio de Janeiro pelo desenvolvimento do projeto Florestamento Nobre, Previdência em Árvores, embora elabora e implanta projetos de produção de madeiras nobres e plantas aromáticas medicinais para óleos essenciais e hidrolatos orgânicos em todo o Brasil há mais de 37 anos, uma alternativa sustentável para a geração de renda. Há quatro anos, desenvolveu e construiu o microdestilador Doctor 27, equipamento 100% em aço inoxidável que permite extrair o óleo essencial e hidrolatos das plantas aromáticas medicinais para esses ativos serem usados na saúde das pessoas. Hoje já existe 72 microprodutores de óleos essenciais e hidrolatos orgânicos espalhados pelo Brasil. Em um futuro breve, esses ativos serão utilizados pelas PICs, Práticas Integrativas e Complementares no SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil. Contribuiu recentemente para a redação e aprovação da Lei Municipal de Aromaterapia do município do Rio de Janeiro. Assim, mais de 6 milhões de cariocas já têm o direito ao serviço de aromaterapia de forma gratuita nos postos de saúde e hospitais e em todos os equipamentos de saúde no Rio de Janeiro. Recentemente, o Secretário Municipal de Saúde de São Paulo decretou a implantação das PICs, Práticas Integrativas e Complementares, inclusive a aromaterapia em todos os postos de saúde, hospitais e equipamentos de São Paulo via SUS, de forma gratuita para o povo paulista. São mais de 12 milhões de pessoas a serem beneficiadas. Abre-se uma enorme oportunidade para os 5 mil agricultores familiares de piedade que poderão aprender a plantar, cultivar, colher e extrair óleos essenciais e hidrolatos orgânicos e venderem para o SUS. Portanto, considera-se justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao munícipe. Que após a deliberação, desse ciência ao senhor Rômio Alexandre Sobron da Cunha. Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva, 7 de outubro de 2021. Nilza Maria dos Santos Godinho, Vereadora PSDB. A moção será incluída na pauta da próxima sessão ordinária para a deliberação. Passamos aos inscritos em tema livre. Primeiro, Vereadora José Anésio. Presidente, eu peço dispensa das formalidades. Eu tenho dez minutos, vou tentar resumir em cinco minutos. Acho que a gente, a vida da gente, como o saudoso Marcelo Rezende, uma entrevista, ele colocou no programa de televisão. Nós, quando a gente vem desse mundo aqui, somos prateia. De prateia passamos a ser quadrujante. De quadrujante ator principal. A vida é isso. E muitas vezes ela tem o retrocesso de sair de ator principal para não ser quadrujante e muitas vezes nem na prateia estarmos. Porque a vida é uma roda gigante. É uma roda. Eu falo uma coisa. O respeito é em primeiro lugar tudo na vida. Zé Nésio, modestamente falando, não cheguei, quando meu pai falou para mim, filho, eu quero que você participe da vida pública, da boa política, da política onde vai ajudar a melhorar a vida das pessoas. Não da política suja, da política covarde, da política que destrói, mas sim da boa política. Eu falei, pai, eu vou ingressar. Eu vou fazer parte. Graças a Deus. Apoiei várias pessoas que deu certo e comecei a participar da minha vida pública. Graças a Deus eu consegui, eu não, nós, nós conseguimos ter sucesso na vida pública. Por quê? Esse vereador não chegou aqui, ser suprento vereador. Eu falei, eu saio candidato, se eu tiver 100 votos, está ótimo, estava fora de um governo. Eu fiquei suprento com 348 votos. Fiquei muito feliz. Pessoas que votaram no Zé Nésio e que não puderam votar em mim porque tinham outros candidatos que foram eleitos. Pessoas maravilhosas que fizeram um grande trabalho no Legislativo. Pessoas que eu tenho um carinho, um grande respeito. Aí, voltando de novo a concorrer com 839 votos e 1041. Gente, é a mão de Deus, é a mão de cada um dos senhores. Aquilo que estão foram reeleitos aqui e também que não puderam ser reeleitos, respeitaram esse vereador aqui na campanha. Lógico, com exceção de alguns, alguns, porque terrorista tem tudo que é lugar. Terrorista tem. Presidente, na minha primeira batalha, isso eu venho trazer aqui, vereadora Maria Vicentina, onde era permitido colocar a placa que a lei permitia, estouraram todo o meu, a minha divulgação na véspera da eleição, no meu reduto, faltando um dia para a eleição, tiraram todas as placas dos reneios e jogaram no chão e pisotearam em cima, porque acharam que iam derrotar eu nas urnas, só que o senhor estava na minha frente e Deus conduziu tudo e eu fui eleito com 839 votos. Eu venho aqui, vereador Camarão, quando o senhor participou da eleição, o senhor foi num reduto muito forte, onde o senhor chegou a pedir apoio, onde o pessoal falou bem assim, não, nós temos aqui o Zé Nésio também, que nós gostamos do Zé Nésio, onde o nobre vereador falou, o Zé Nésio merece, o Zé Nésio é gente boa, o Zé Nésio merece ser eleito, onde o nobre vereador Camarão teve uma super votação nesse bairro porque ele respeitou essa pessoa aqui. Então eu falo para você, não precisamos passar na frente de ninguém, não precisamos tentar derrotar ninguém, para fazer um bom trabalho, eu venho aqui Ney, nosso parabéns pelo grande trabalho, vereador, o senhor está iniciando aí, parabéns pela postura, e todos os vereadores, eu venho dizer aqui, quero terminar o meu trabalho, vereador Wande, até o último dia que Deus me der, e se Deus permitir que eu continue fazendo parte da vida pública do meu município, desse querido município, onde eu tenho um grande carinho, um grande respeito pela população, os agricultores, que são mão de aço, os empresários, que fazem o sucesso do nosso município, os nossos funcionários públicos, eu venho também, não posso esquecer, os nossos amigos aqui, funcionários dessa casa aqui, no qual, Odilon, eu tenho um grande carinho, um grande respeito a todos vocês, que faz a diferença, que nos cuidam de cada um de nós, que tratam a gente com maior carinho, para poder dar uma resposta para a população, são pessoas competentes, pessoas que trabalham, pessoas que fazem a diferença, viradoura Maria Vicentina, deixo todo o meu carinho, viradoura, deixo aqui a cada um dos senhores viradouros aqui, e dizer, que, eu fiz, no mandato passado, indicação com todos os viradouros, todos, viradoura Alex, na nossa primeira demanda, no bairro do Funil, onde o senhor fez uma indicação, o senhor foi atendido pelo gestor José Tadeu de Resende, e sua equipe, onde a família veio agradecer para mim, falou, vereador Zé Nézio, obrigado pelo trabalho, quem merece todo o respeito é o vereador Alex e o gestor que concluiu, porque era o senhor que estava na demanda, eu não podia dizer que era eu que queria passar na frente do senhor, porque o senhor que conquistou, eu agradeci o povo, e isso que trouxe a minha pessoa com mais de mil votos, fui também vereadora, maltratado no decorrer das eleições, falaram coisas de mim que eu nunca merecia sair, mas a minha história, e a história de cada um de nós está escrito, ninguém chega num ponto por acaso, por quê? Porque quando nós fazemos o melhor, quando nós respeitamos o nosso próximo, aquele que é o nosso Deus, que não tem bandeira, a bandeira dele é a bandeira branca, a bandeira da paz, ele conduz tudo, e nos dá vitória, então não precisamos, e eu falo vereadora, Zé Anésio, com 1.041 votos, eu não sou melhor do que ninguém, grande, eu volto a falar, é Deus, grande os meus amigos que me apoiaram, e que apoiaram cada um dos vereadores aqui presentes, os que eleitos que não conseguiram ser eleitos, grande é aquela pessoa que respeita o próximo, grande é Deus, que faz as coisas acontecerem, então continuarei vereadores, trabalhando do meu jeito, da minha forma, fazendo indicações com todos os vereadores e vereadoras desta casa aqui, porque eu não preciso passar na frente de ninguém, o que eu preciso é trabalhar unido com cada um dos senhores e de senhores que fazem parte do legislativo, a primeira matéria desse mandato, onde o bairro do Piraporão foi atendido, uma demanda, onde eu gravei o vídeo lá, agradeço a Deus, agradeço ao prefeito Geraldinho, sua equipe, agradeço a todos os vereadores que estão comigo no legislativo, todos fazem parte desse trabalho, então nunca estarei sozinho e sempre trabalhando em parceria, agora, eu gostaria sempre, assim, quando é uma demanda, eu nunca falo que sou eu, nunca falo que sou eu, eu falo que somos nós, porque o próprio Jesus deu exemplo na Bíblia, quando ele buscou os doze apóstolos, a união, o rei podia pregar o evangelho sozinho, ele tem o poder e glória, ele buscou para dizer que a união faz a força, então nunca devemos chegar no lugar, não aqui melhorou essa estrada porque eu pedi, sou eu que mandei fazer, imagina, é a união de todos, então aqui presidente, quero agradecer esse espaço, essa tribuna, para colocar um pouco daquilo que eu tinha aqui, para falar, com todo respeito, a todos e a população aqui, meus queridos aqui, a todos funcionários, nossos empresários e a população presente que nos acompanha, estarei sempre com vocês, trabalhando firme junto com essa Casa de Leem aqui, e deixando todo o meu carinho, todo o meu respeito também ao Poder Executivo, porque foi eleito pela população, a gente tem que respeitá-lo, fiscalizá-lo, sim, é a nossa função, mas respeitá-lo. Obrigado a todo, presidente, Deus abençoe. Eu que agradeço. Próximo vereador, o vereador Vande Augusto. Boa noite a todos, peço dispensa dos cumprimentos regimentais, faz bastante tempo que estou escrito no tema livre, então, vim a tema, ia a tema, e foi mudando o assunto aqui a ser tratado. Um assunto que eu vou tentar tratar, como geralmente eu uso no meu espaço no tema livre, eu trato de vários assuntos, um assunto que eu queria levantar é a questão interna das escolas. Muitos professores me procuraram para questionar que está faltando muita coisa dentro das escolas. Agora, essa demanda é da outra secretária, a Maria, hoje a gente tem o Emerson, eu não sei se já foi totalmente corrigido, mas muitos professores me procuraram para dizer que, por exemplo, estavam sem impressoras. quem queria a apostila ou imprimia na casa ou pagava uma impressão, porque as escolas estavam sem impressora ou estavam com impressora que não dava conta. Há uma outra questão aqui, quem trabalhou dentro de escola sabe, a escola todo ano ela já começa com a APM com um GFST muito grande, por quê? Alguns prédios têm que ter, por exemplo, o seguro, as escolas têm que pagar contador, as escolas têm que pagar uma série de coisas que não é pago pela Secretaria de Educação. Esse dinheiro sai de onde? Sai das festas, da pizza, do sorvete, desses cartõezinhos que vendem, de rifas, e etc. E da contribuição dos pais. E o que motiva um pai a contribuir para a APM sabendo que aquele valor da APM vai ser para pagar um seguro, vai ser para pagar um contador. Aquele dinheiro que ele está contribuindo não vai ser investido efetivamente na educação do filho. Ou seja, isso não é de agora, isso vem desde sempre e aproveita esse espaço para solicitar e para propor que seja alterado. Que a educação, passe a subsidiar esse seguro que a escola tem que pagar, passe a subsidiar o contador e essas despesas que a escola tem todo ano que ela tem que arcar com as contribuições dos pais. Desmotiva um pai a contribuir na APM do filho sabendo que aquilo não vai ser para a educação do filho. Vai ser para pagar uma coisa que deveria ser uma responsabilidade do Estado que já tira tanto dinheiro da gente por meio do imposto. Então, deixo aqui uma primeira colocação. A segunda colocação é a respeito do requerimento que o deputado estadual Ricardo Melão fez ao governo estadual que é sobre o Tessari. Um terreno que a gente em 2009 comprou, a gente gastou à época mais de 700 mil reais, foram feitos estudos ali. Hoje o custo com o terreno está ali os gastos naquele terreno eram em valor real 1 milhão e 100 mil mais ou menos. Se a gente for pegar esse valor corrigido pelo IGPM chega a quase 3 milhões. E agora depois que a gente gastar 3 milhões o Centro Paula Souza quer devolver para a gente o terreno sem fazer ETEC. Não sou contra, não vou me opor, não quero entrar numérico se ETEC deve ser construída lá ou não, se deve ser construída com dinheiro do município ou não. O prefeito tem a ideia de fazer ETEC aqui no Torre Hotel perfeito, a gente precisa que a ETEC saia do papel. Mas o que a gente não pode é aceitar que o recurso que já foi investido no Tessara seja perdido. Se o governo do estado se comprometeu a aceitar aquela doação a incentivar que o município comprasse aquele terreno com o compromisso de construir ele uma escola que não construa escola mas que construa outra coisa algum outro equipamento público que possa ser usado pelos munícipes aqui de Piedade. Permete uma parte Nobre? Sim. É, só para contribuir na época a prefeitura adquiriu o terreno e doou para o estado para o governo do estado de São Paulo e o governo do estado de São Paulo fez um projeto para em parceria com o governo federal construir a escola técnica estadual e aí o governo alegou que não conseguiu construir a época eu mesmo quando o secretário de educação fui com a com a Maria Vicentina quando prefeita e eles não tinham recurso aí eles tentaram construir com recurso próprio não conseguiram e agora tramita nessa casa um projeto de lei que o próprio executivo está pedindo de volta como você bem observou e o a gente exigiu nós da comissão de justiça redação enviamos o ofício exigindo uma sinalização do governo do estado e o governo do estado sinalizou que quer devolver então o que está acontecendo é isso o município quer de volta e o governo aceitou devolver iniciando o processo obrigado sim nobre só cabe aqui na matrícula do imóvel consta porque quando foi feita a doação foi constado de matrícula consta que a obrigatoriedade da construção é exclusiva do governo do estado não fala na união aqui também vale a gente lembrar que 2009 antecedeu a eleição de 2010 e o governador foi candidato a presidente da república então promessas foram foram feitas a roda outra questão que eu acabei esquecendo eu devia ter falado enquanto estava falando de educação é a questão do AE com atendimento a nossas crianças especiais e o núcleo que eles estão precisando muito de recurso eles estão precisando fazer diversas fescas estão precisando fazer rifas porque está havendo uma falta de investimento muito grande e não é nem investimento porque é uma falta de manutenção porque faltam equipamentos básicos chegou a faltar folha sulfite e aí como o AE está dentro do Conego é uma unidade está dentro do Conego mas não faz parte do Conego precisou pegar emprestado por diversas vezes material da escola Conego e agora recentemente além de estar faltando recurso lá as professoras do AE se mobilizaram para fazer uma rifa e aí além da Secretaria de Educação não investir não colocar não custear o que devia custear ainda são burocratas porque colocaram diversos empecilhos para a realização dessa rifa como queriam que fazer diversas atas queriam que gastar como se fosse PDDE com querer ter três orçamentos teria que ser feito uma compra única uma rifa que as professoras juntaram dinheiro e compraram os prêmios que as professoras queriam fazer para comprar o que a educação deveria estar dando e não as professoras fazendo rifa para comprar então a educação além de não ajudar está atrapalhando nesse caso específico então às vezes além de faltar competência está sobrando burocracia e uma outra questão que a gente está com o nosso convênio com a polícia militar está vencido desde junho ontem até contei para alguns dos meus colegas aqui tem um bar na rua de casa aqui eu vou até deixar claro que a culpa não foi do dono do bar porque ele até estava com o bar fechado mas o que acontece após o bar fechar várias pessoas ficam na rua ontem que teve uma briga generalizada aparentemente foi uma questão de ciúmes eu não sei o que se tratou a briga mas foi uma briga generalizada onde quebraram diversas coisas começaram a quebrar garrafa aí teve engraçadinho que começou a jogar garrafa e outras coisas em cima do telhado das casas abaixo teve outros engraçadinhos que começaram a quebrar telhas ou seja foi um fim do mundo ali foi uma cena muito lamentável e a gente não tem policiamento suficiente porque a nossa guarda municipal está totalmente desguarnecida não tem efetivo e a gente a guarda está fechando as 18 a polícia militar não consegue dar conta do município de 728 km quadrados então a gente chama a culpa não é deles e mesmo que eles chegassem na hora eles não poderiam nem fazer as autuações que deveriam porque o convênio que a prefeitura deveria ter renovado em junho não foi renovado aí hoje fui até a base conversar com eles e eles me disseram que toda vez que solicitam informações da prefeitura eles falam que estão trabalhando na renovação mas que até o momento não foi feito ontem em meio a toda aquela confusão tinha gente com aquela moto com aquele escapamento que faz barulho pra caramba tinha gente com som alto ali eu quero eu quero lembrar que ali a Vila Maria é um bairro que tem muita gente idosa muita gente que nasceu foi criada e está ali desde que se conhece por gente eu moro numa rua que é muito idoso na rua debaixo de casa tem uma criança autista e ontem um rapaz para um carro pra fazer aquele som gigantesco na frente da casa de uma criança a gente falando das motos na frente de uma casa que tinha uma criança autista eu precisei sair da minha casa conversar com o pessoal pra ir pedir pra eles sair de perto da casa e então mesmo que a polícia chegasse a polícia não poderia fazer nada com esse cidadão porque o convênio não está feito a nossa guarda municipal está sem o talão pra fazer a remoção de veículos ou seja se alguém hoje parar na frente da sua garagem a gente não tem nem como tirar o carro ali da frente porque não tem convênio com a PM e a guarda municipal está sem o talão não tem o que fazer ou seja permite uma permite uma parte com certeza eu gostaria só de colocar apesar desse convênio esse convênio que é impossível a polícia militar se ausentar de problemas seríssimos diante de uma situação porque não está feito o convênio porque na verdade isso faz parte a obrigação da polícia militar pelo menos dar essa segurança que nós tanto almejamos não é a segurança que queremos mas um pode ter esse argumento por falta de um convênio pode acontecer um crime um outro a população não fica em risco por causa de um convênio então ele vai cruzar os braços não isso não pode acontecer aqui prefeita só para ficar claro na verdade não foi que eles não fizeram não fizeram atendimento foi que como eu falei antes o município é muito grande eles estavam numa outra ocorrência e por isso eles acabaram demorando para chegar isso também se dá porque o governo de estado não contrata a polícia a gente poderia fazer a operação delegada que em verdade a gente não fez tem várias coisas que a gente poderia ter feito para aumentar a segurança tanto a nível municipal quanto a nível estadual que não foram feitos e agora quem está ali na linha de frente não está dando conta sozinho de de cumprir e aqui eu só só coloquei que eles não poderiam ter feito nada mesmo que chegasse só artículo de dar conhecimento aos nobres pares dessas questões que estão atrasadas que a gente precisa cobrar o poder executivo muito obrigado a todos por favor próximo vereador sou eu escrito tema livre excelentíssima mesa constituída nobres pares população quem nos acompanha mais uma vez muito boa noite é com grande satisfação que a gente volta essa casa hoje consegue pelo menos três vereadores dos que estão inscritos usar o tema livre faz muito tempo que a gente não consegue usar pela quantidade de requerimentos e matéria e projetos de lei que tramitou nesta casa o tema livre que é de costume dos vereadores de costume dessa casa usar porque é um tema que dá para abordar inúmeros assuntos e não estava conseguindo porque o tempo era insuficiente quero aqui aproveitar o gancho da fala do nobre vereador Wande em relação a segurança pública no nosso município realmente está muito complicado a guarda municipal ela não teve aumento de efetivo e ela não está na rua após as 18 horas isso para nós é muito difícil principalmente para nós vereadores que a população nos liga pede esse auxílio e a gente não consegue acessar a gente sabe das dificuldades que vem passando mas nós temos já estamos aí graças a Deus saindo da pandemia e a gente precisa rever e pensar o corpo de bombeiro segundo as informações do prefeito está vindo aí também é muito necessário para o nosso município mas não podemos esquecer nunca a questão do aumento da guarda municipal no aumento do efetivo da guarda municipal que é um patrimônio municipal a guarda municipal é o nosso patrimônio nós temos a possibilidade de conversa direta e assim por diante logicamente que a obrigação da segurança pública é do estado mas como o município tem a guarda ele tem que fortalecer cada vez mais e há muito tempo isso não acontece não é a culpa desse atual governo já há muito tempo não está tendo investimento nesse sentido tenho também aqui inúmeros assuntos não vou conseguir abordar todos pelo tempo que faz mas o nobre vereador também já adiantou aqui a questão da falta do material nas escolas é fato também chegou até mim inúmeras reclamações né mas nem a falta é falta de planejamento porque a argumentação é que não deu tempo de fazer licitação que não tem licitação que não tem ata de registro de preço e a burocracia se estende e verdadeiramente as coisas não acontecem no momento em que tudo virou impresso ou via internet como que se não tem uma simples folha de sulfite ou uma impressora para que os profissionais possam usar é inadmissível a gente sabe também tem uma questão aí que é a questão da merenda do número em exagero que estavam pagando de merenda que não chegou a resposta a essa casa está na minha mesa eu cobrei eu quero saber o resultado final desse ano já segurou da empresa mais de 60 mil reais pela quantidade a mais que estava pagando de merenda e o que ficou 2019 2020 até o momento não chegou nada para esta casa e já falei no gabinete caso não haja uma apuração verdadeira eu peço a todos nós vereadores nós temos por obrigação de fazer porque isso tem que vir às claras nós temos que saber onde foi esse dinheiro quem se beneficiou disso por isso por isso que falta material nas escolas por isso que os nossos profissionais não são valorizados por esse tipo de situações e nós temos por obrigação de coibir falei também para o prefeito em uma reunião em relação aos profissionais de educação esse ano não temos como cobrar ele tanto porque estamos como essa casa a prefeitura também trabalhando com o orçamento do governo passado um orçamento que já ficou definido pelo governo passado planejamento deveria existir deve existir tem que acontecer sim mas a partir do ano que vem nós somos responsáveis de fiscalizar sim o que atual a administração vai fazer e usar o dinheiro da educação pois não só um questionamento veja bem a situação é complicada porque veja bem eles tiveram um ano um ano e pouco aí para planejar tudo isso daí não ia escola nem aula tinha quando chega na hora nessa hora não tem um planejamento então eu acho que o senhor que está lá junto com o prefeito direto com o prefeito eu acho que o senhor tem que questionar esse requerimento que o senhor mandou se eu não me engano faz mais de 15 dias ele tem 15 dias para responder esse requerimento se ele não responder o senhor tem que ir em cima eu acho que tem que dar uma resposta para a população para o município e o senhor sabe muito bem disso que o senhor já não é a primeira vez está aí já a segunda terceira vez está aí já estamos estamos juntos eu acho que merecia sim chegar pegar mais pesado em cima disso aí presidente e pode contar comigo eu acho que com todos com todos vereador agradeço agradeço nobre vereador na verdade é o quarto mandato já graças a Deus que estou nessa casa e acho que três que estamos juntos sim a questão da educação o planejamento é comum de se chegar no final do ano não sabe o que faz com o dinheiro compra coisa que nunca usa para gastar aquele último dinheiro dos últimos meses compra coisa que muitas vezes nem usa nas escolas nem os nossos profissionais usam enfim isso tem que acabar governo que bate no peito fala eu deixei 10 milhões em caixa desculpa faltou competência o dinheiro veio para ser gasto e bem gasto dinheiro não tem que sobrar prefeitura não tem que acumular dinheiro não vive de poupança e assim todos os órgãos públicos do país o dinheiro veio você tem que usar tem que ser zero a zero tem que ser sim muito bem investido é o que eu defendo é o meu ponto de vista vamos lá transporte público como já era previsto como nós falamos nessa casa está aí bateu as portas não temos mais o transporte público nem como era já era deficitário sim hoje piorou muito mais combustível só aumenta de preço não tem reajuste salarial não tem nada e a população está pagando preço porque existe hoje na maioria dos lugares somente dois horários de ônibus é impossível a nossa população sobreviver dessa forma principalmente os funcionários públicos que vem todos os dias para a cidade não tem como voltar já foi abordado já foi falado tem requerimento mas já passou da hora do prefeito mostrar para nós e para a população qual o caminho vai se tomar é uma concorrência pública então por que que já não aconteceu né projeto tramitou aqui nessa casa em questão da Vila Elvio passamos momentos difíceis porque ficou como se a câmara tivesse errada se a câmara não quis fazer e não foi nada disso e o transporte público só vem piorando e a gente sabe infelizmente um respeito muito grande que eu tenho pela Vila Elvio mas um momento difícil que ela está passando e transporte público é obrigação do prefeito só um minuto para concluir aqui não dá pra acabou o tempo do expediente não é o seu tempo de fala presidente é que eu estou olhando aquele relógio na verdade então só para só para a questão aqui como falei do plano de carreira a questão infecto não está prevista em momento nenhum só isso que eu queria esclarecer obrigado passamos ao intervalo regimental de 10 minutos peço da silva silva mauro vieira machado presente nelson preces de oliveira presente nilza maria dos santos godinho valdinei aparecido mariano franco presente vande augustus rodrigues vande augustus rodrigues vande augustus rodrigues em dois turno em dois turnos consulto os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo sim 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 passamos a votação perdão perdão se alguém quiser discutir também tem a liberdade não havendo quem queira discutir está em votação redação final aprovada por unanimidade projeto de lei projeto de lei número 27 de 2021 projeto já foi lido consultos nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim sim peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres comissão de justiça e redação processo 7787 2021 projeto de lei número 27 de 2021 do vereador vande augustus rodrigues parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico opinamos pela legalidade do presente projeto de lei sala das comissões 5 de outubro 2021 maria vicentina godinho pereira da silva presidente caio césar da silva martori vice-presidente vande augustus rodrigues membro comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 6 de 10 de 2021 assinados Alexandre Pereira presidente Nilza Maria da Santos Godinho vice-presidente Valdine Aparecido Mariano Franco membro coloco em discussão não havendo vereador para discutir coloco em votação projeto aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 31 de 2021 com com emendas incorporada projeto também já foi lido e aprovadas as emendas consultos nobres para se dispenso a leitura do mesmo sim sim uma vez aceito peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres comissão de finanças e orçamento projeto lei número 31 2021 processo CM735 2021 autoria do executivo dispõe sobre a revisão do plano diretor implantado pela lei 3740 de 9 de outubro 2006 na forma que especifica e dá outras providências parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão são não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 19 de outubro de 2021 assinado Joacildo Xavier dos Santos presidente José Anésio Xavier Lemes vice-presidente Alexandre Pereira membro comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 19 de outubro de 2021 Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco membro comissão de obras e serviços públicos transporte segurança pública parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 19 de outubro de 2021 assinado Jefferson Donizete Cardoso presidente José Anésio Xavier Lemes vice-presidente Alex Pinheiro da Silva membro comissão de agricultura pecuária e meio ambiente parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 19 de outubro de 2021 Nelson Prestes de Oliveira presidente Joacildo Xavier dos Santos vice-presidente e Mauro Vieira Machado membro coloco em segunda discussão não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação o projeto projeto aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 32 de 2021 de autoria do poder executivo com emendas dos vereadores Adilson Castanho e Vande Augusto Rodrigues incorporadas o projeto com as emendas incorporadas já foram lidos e votados consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo sim 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 peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres comissão de obras comissão de obras e serviços públicos transporte segurança pública projeto lei número 32 2021 dispõe sobre o novo plano de zoneamento do município de piedade e da outras providências parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 19 de outubro 2021 Jefferson Donizete Cardoso presidente José Nesos Xavier Lemes vice-presidente e Alex Pinheiro da Silva membro comissão de educação cultura saúde assistência social turismo esporte parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 19 de outubro 2021 Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdinei aparecido Mariano Franco membro comissão de agricultura pecuária e meio ambiente parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 19 de outubro 2021 Nelson Prestes de Oliveira presidente Joacildo Xavier dos Santos vice-presidente Mauro Vieira Machado membro projeto está em discussão peço dispensa das formalidades vou direto ao assunto foi aprovado aqui a revisão do plano diretor e agora está em discussão o zoneamento nos dois projetos fizemos emendas tanto eu quanto o nobre vereador Valdi as emendas estão incorporadas e é o momento para se registrar nessa casa vem acompanhando esse projeto já há anos né mesmo sem mandato eu fazia parte da comissão das comissões por duas comissões eu passei e a gente vem acompanhando a construção de tudo isso né a revisão está já há algum tempo esperando o plano diretor está há algum tempo esperando essa revisão né a lei de 2006 se não me falha a mente e passou-se o tempo da revisão a gente sabe que é uma grande dificuldade de tudo isso zoneamento plano diretor mas o mais importante disso tudo quero deixar aqui também registrado não só porque a Damila trabalha ali no setor mas em nome dela todos que se dedicaram a esses dois grandes projetos de lei que o nosso município tanto esperava foram anos de batalha de ajuste para que eles chegassem a esse modelo talvez uma coisa ou outra amanhã ou depois precisa ser mudado mas é um avanço muito grande para o nosso município vai destravar o nosso município vai despertar grandes interesses de outros empresários porque é a base de um município um plano de jornamento e um plano diretor é a base de um município ainda mais o nosso que está aí a 29 quilômetros da região da cidade que é representada que é Sorocaba e nós estamos na região metropolitana piedade já há algum tempo vencendo a bola da vez em se tratando de crescimento de desenvolvimento e um plano diretor é tudo uma cidade que cresce ordenada uma cidade que cresce da forma coordenada ordenada não tem como dar errado não tem como dar errado não existe quebra galho não existe mais ou menos é a lei fizemos algumas mudanças aqui dentro desta casa de relevância mas sempre consultando os técnicos da prefeitura para que a gente não viesse afrontar somente com a nossa vontade mas os ajustes técnicos todos os vereadores se envolveram na discussão é sabido né todos participaram tivemos audiências públicas inúmeras reuniões e graças a Deus chegamos no dia de hoje aptos para decidir o rumo do nosso município em se tratando de plano diretor em se tratando de zoneamento muitos esperavam se me permite Mário Carlos Nereu representam os empresários do ramo estão aqui nessa noite e uma das pessoas que almejavam esperavam esse momento vieram assistindo são investidores né do nosso município e graças a Deus estamos aqui cumprindo mais uma meta pode ter certeza nobres pares vai ficar marcado na vida de nós vereadores é um momento de grande decisão para o nosso município e tenho certeza que piedade a partir de hoje cresce com um novo olhar muito obrigado continua em discussão boa noite a todos excelentíssimo senhor presidente dessa casa mesa diretora constituída nobres pares funcionários da casa população aqui presente população que nos assiste pelas redes sociais pedi para comentar esse projeto também porque eu faço das palavras do presidente as minhas são dois projetos que eu comentei quando quando eles entraram nessa casa que eles iam demandar muito trabalho assim como eles demandaram muito trabalho para ser concluído enviado para essa casa foi até registrado aqui a assessoria de imprensa da casa registrou e noticiou e divulgou porque realmente são projetos de suma importância para o desenvolvimento do município são projetos complexos que para a população às vezes fica um pouco difícil de entender mas hoje por exemplo nós tivemos aqui um exemplo de que a gente tem que discutir mesmo o uso e ocupação do solo que é o que a gente discutiu por exemplo no zoneamento em relação ao que foi relatado aqui pelo nobre vereador Wande quando você instala um comércio numa área residencial o impacto que ele produz então o zoneamento discute isso discute o uso e ocupação do solo em zonas de proteção ambiental então lá em 2013 quando eu era assessor jurídico no mandato da Maria Vicentina como prefeita eu estudei um pouco mais sobre o zoneamento e sobre essa ocupação de solo e a gente viu o quanto pode ser benéfico ou prejudicial para o município se a ocupação for inadequada e se a ocupação for adequada o quanto pode ser benéfico a gente tem uma o município é gigantesco a gente tem áreas de todo tipo aqui no município o crescimento do município como um todo obedeceu aí ao longo dos anos características de núcleos consolidados em que o município agora tem que fazer uma lei e adequar alguns núcleos verificar se aquele para isso que serve a revisão é isso que a gente discutiu aqui se os usos que estavam sendo feitos até então se eles estavam correspondendo ao que é melhor para a cidade ao que é melhor para a população seja na área urbana seja na área rural o desenvolvimento de corredor de comércio e serviço de áreas industriais de áreas residenciais nós temos uma demanda gigantesca por habitação no município então ajustar alguns parâmetros que é isso que a gente reconheceu aqui de uso e ocupação do solo residencial possibilita que os investidores construam residências aqui no município para poder vender para as pessoas para que as pessoas possam obter o financiamento então rever o parâmetro do tamanho dos lotes a frente que a gente sabe que em cada local do município existe um parâmetro então rever isso foi o que a gente fez aqui para a população entender em linhas gerais então realmente foi um trabalho muito grande dos técnicos da prefeitura um trabalho muito grande de nós aqui nós fizemos audiências públicas audiência pública de um e de outro nós fizemos reuniões para poder foram propostas várias emendas ou seja a casa realmente contribuiu para o produto final desses projetos de lei então esse é o debate público que a gente espera o executivo propondo a população contribuindo e essa casa contribuindo discutindo e votando para que a gente possa ter o desenvolvimento da cidade então era isso que eu queria colocar para a população entender em linhas gerais a importância desse projeto é a definição do que a gente vai querer aqui na nossa cidade em termos de investimento em termos de crescimento ordenado que a gente sempre espera que seja um crescimento ordenado que esse crescimento e a gente espera principalmente assim como todas as leis que a gente aprova aqui que seja cumprido que a ocupação do solo que ela seja bem feita nas áreas em que não é permitido determinado tipo de ocupação que o poder público tenha eficiência de impedir que seja ocupado irregularmente para que a gente não tenha um plano no papel que depois não cumpra o seu objetivo um exemplo disso são o parcelamento irregular de solo na zona rural a gente tem um parâmetro cada lote tem que ter 30 mil metros quadrados para que ele tenha uma matrícula única para que ele tenha se e aí tem alguns outros parâmetros que tem exceções mas se ele não cumpre então a prefeitura tem que ser eficiente impedir que ele progrida para que a gente não tenha depois todos os problemas que são conhecidos aqui falta de fornecimento de água principalmente esse que é o é o grande desafio que o município enfrenta falta de esgotamento sanitário falta de energia elétrica enfim é tudo que é essencial à vida humana e que as pessoas se instalam e ficam com essa com essas carências então aí o que acontece o que a gente discutiu e aprovou aqui não é cumprido e o município tem prejuízo altíssimo a população tem prejuízo então mais do que aprovar hoje aqui esse projeto a gente conclama e vamos fiscalizar para que o poder executivo cumpra ele na íntegra para que a gente possa ter um desenvolvimento da melhor forma possível piedade tem um potencial enorme de desenvolvimento está numa localização estratégica a gente pode ser um polo gerador de diversas frentes porque a gente está entre Ibiúna Pilar do Sul Tapiraí e nossa cidade é muito mais próxima do que Sorocaba para essas cidades então a gente pode ser um centro de desenvolvimento mas a gente precisa cumprir o que nós vamos aprovar hoje aqui era essa minha contribuição obrigado eu que agradeço continua em discussão não havendo mais vereador para discutir coloco em votação projeto está aprovado por unanimidade passamos ao projeto de lei número 38 de 2021 o projeto já foi lido consulta os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo sim uma vez aceito pela maioria peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres comissão comissão de justiça e redação projeto projeto de lei número 38 de 2021 altera a redação do parágrafo único do artigo 11 da lei municipal 4.517 de 22 de agosto de 2017 que dispõe sobre a prorrogação do contrato temporário e da outras providências exposição da matéria o chefe do executivo municipal encaminha a câmara mensagem capeando projeto de lei número 38 de 2021 o qual visa alterar a redação do parágrafo único do artigo 11 da lei municipal 4.517 de 22 de agosto de 2017 que dispõe sobre a prorrogação do contrato temporário nos termos do artigo 37 inciso 9 na constituição da constituição federal aduz na exposição de motivos que o presente projeto tem o escopo de sanar defeito legal da referida lei uma vez que a atual redação atrela o prazo de prorrogação dos contratos temporários ao prazo previsto no contrato original contudo a prorrogação deve principalmente atrelar-se à necessidade e ao interesse público parecer do relator o presente projeto segue regular tramitação nessa casa com a leitura em plenário parecer jurídico analisando o projeto constatamos que ele obedece os ditames previstos em relação à iniciativa competência e justificativa quanto ao mérito da proposta entendemos que não qualquer não há qualquer vício de constitucionalidade ou de legalidade fora apontado pela procuradoria jurídica dessa casa de leis a tecnias jurídicas entretanto houve apresentação de nova minuta pelo autor do projeto o poder executivo desculpe é fora apontado corrigindo fora apontado pela procuradoria jurídica sendo assim mesmo que a lei alterada seja mesmo que a lei alterada seja absurda essa comissão não deve adentrar em questões políticas restringindo-se apenas a observar questões formais do projeto portanto opino pela regular tramitação do projeto de lei conclusão dessa forma entendemos que não há impedimentos legais ou de redação para aprovação do presente projeto de lei motivo pelo qual opinamos pela sua regular tramitação é o parecer sala das comissões 13 de outubro de 2021 comissão de redação e justiça vande augusto rodrigues membro e relator e maria vicentina godinho pereira da silva presidente e caio césar da silva martori vice-presidente comissão de obras e serviços públicos transporte e segurança pública parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 14 de outubro de 2021 assinam Jefferson Donizete Cardoso presidente José Anésio Xavier Lemes vice-presidente Alex Pinheiro da Silva membro comissão de educação cultura saúde assistência social turismo esporte parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 18 de outubro de 2021 assinando Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco membro comissão de agricultura pecuária e meio ambiente parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 19 de outubro de 2021 assinam Nelson Preste de Oliveira presidente Joacildo Xavier dos Santos vice-presidente Mauro Vieira Machado membro coloco em primeira discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em primeira votação desculpa boa noite a todos peço dispensa dos cumprimentos regimentais quero discutir na tribuna aqui na verdade mais até sobre uma questão que foi colocada no parecer que é sobre o conteúdo absurdo dessa lei de 2017 essa lei além de ter esse problema na renovação do contrato que previa o número máximo de renovações por prazo tinha que ser igual ao contrato para você fazer um contrato você amarra totalmente as possibilidades tanto que a gente viu agora que a gente tem um problema que o contrato das professoras por força de lei irá acabar no comecinho de novembro agora e ficaremos sem professores até o final do ano ou seja quase acabando o ano teremos que que trocaram os professores mas há outras coisas absurdas nessa lei a primeira delas as professoras perderam direito a férias as professoras aqui eu falo professoras porque a questão dos professores ficou mais latente mas essa lei são para todos os contratos temporários do município todos os servidores além deles então todos os servidores perderam direito a férias os servidores perderam direito a estabilidade por exemplo as gestantes ou seja são questões básicas que estão em convenções do direito do trabalho que algumas estão até na Constituição Federal são direitos que foram retirados então fica aqui o apelo para que essa lei agora seja aprovada para que a gente consiga resolver isso para que a gente não tenha mais esse problema de renovação contratual mas que essa lei seja revista para devolver aos nossos trabalhadores alguns direitos porque foram retirados esses direitos deles através dessa lei essa lei cria o cargo administrativo eles não são mais empregados eles exercem uma função administrativa que pelo menos ao meu ver eu não gosto muito dessa ideia alguns tribunais consideram constitucional alguns não o nosso aqui considera constitucional mas o fato é que essa lei está vigente hoje a gente precisa alterar e por versar sobre remuneração de servidor sobre direito de servidor cargo horário essas coisas a gente não pode ter a iniciativa então fica aqui o apelo para que o nosso prefeito envie após a sanção desta lei um novo projeto para que a gente devolva esses trabalhadores contratados e de contratos temporários esses direitos continua em discussão não havendo quem queira discutir coloco em primeira votação voto sim projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade projeto será incluído na pauta da próxima sessão para segunda deliberação passamos passamos ao projeto de lei número 45 de 2021 projeto também já foi lido consulta os nobres para se dispenso a leitura do mesmo sim uma vez aceito peço a excelentíssima senhora secretária que faça leitura dos pareceres parecer da comissão de justiça de justiça e redação projeto lei número 45 de 2021 poder executivo parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico opinamos pela legalidade do presente projeto de lei sala das comissões 5 de outubro de 2021 assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Caio César da Silva Martori vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte projeto lei número 45 barra 2021 dispõe sobre a constituição do serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal no município de piedade e da outras providências comissão de educação cultura saúde assistência social turismo e esporte parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 5 de outubro de 2021 assinam Alexandre Pereira presidente Nilza Maria dos Santos Godinho vice-presidente Valdinei Aparecido Mariano Franco membro parecer da comissão de agricultura pecuária e meio ambiente parecer após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão não há objeções ao presente projeto de lei sala das comissões 6 de outubro de 2021 Nelson Prestes de Oliveira presidente Joacildo Xavier dos Santos vice-presidente Mauro Vieira Machado membro coloco em primeira discussão o projeto não havendo vereador para discutir coloco em primeira votação o projeto Fico de costa aqui, eu não enxergo o painel, por favor, me passem o resultado aí. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 42 de 2021. Projeto também já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Projeto de lei número 42 de 2021 dispõe sobre a revogação dos incisos 2 e 3 do artigo 1º e alteração da redação do parágrafo único do artigo 2º da lei 3.756 de 3 de dezembro de 2006, que trata de autorização do Poder Executivo a fornecer cesta básica aos beneficiários que menciona e dá outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico, opinamos pela legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2021. Maria Vicentina Godin Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Amatório, vice-presidente. Ivano de Augusto Rodrigues, membro. Em discussão, o projeto. Presidente, questão de ordem. Vou solicitar o adiamento nos termos do artigo 175 por uma sessão para correção de erro material do texto do projeto. Vou colocar em votação nominal o pedido do nobre vereador. Peço a excelentíssima secretária que faça a chamada. Quem estiver de acordo opta pelo sim, quem for contrário pelo não. Eu voto sim. É por ordem de chamada. Vai ser chamada? Ah, tá. Alex Pinheiro da Silva. Sim. Alexandre Pereira. Sim. Caio César da Silva Amatório. Sim. Jefferson Donizete Cardoso. Sim. Joacindo Xavier dos Santos. Sim. José Anésio Xavier Lemes. Sim. Maria Vicentina Godin Pereira da Silva. Sim. Mauro Vieira Machado. Sim. Nelson Prestes de Oliveira. Sim. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Sim. Vande Augusto Rodrigues. Sim. Pedido do nobre vereador foi aceito por esta casa por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 49 de 2021. Projeto já foi lido. Consulta os nobres pares e dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito pela maioria, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Projeto de lei número 49 de 2021 dispõe sobre a regulamentação da ouvidoria geral no município de Piedade nos termos da lei federal 13.460 de 2017 e revalga a lei municipal 4.162 de 2011 e da outras providências. Aparecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico, opinamos pela legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2021. Assinam Maria Vicentina, Godinho Pereira da Silva, presidente, Caio César da Silva Amatório, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, Transporte e Segurança Pública. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2021. Assinam Jefferson, Donizete Cardoso, presidente, José Anés Xavier Limes, vice-presidente e Alex Pinheiro da Silva, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação. O projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será encaminhado, desculpa, o projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Passamos ao projeto de lei número 29 de 2021. O projeto também já foi lido, consulta os nobres pares e se dispensa a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito pela maioria, peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Projeto de lei número 29 de 2021 dispõe sobre a criação do Dia Mundial do Esporte Amador e da Outras Providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico, opinamos pela legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 5 de outubro de 2021. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente. Caio César da Silva Martori, vice-presidente. Vande Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2021. Alexandre Pereira, presidente. Nilza Maria dos Santos Gordinho, vice-presidente. Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Seu licença para tirar a máscara. Presidente, mesa constituída, novos vereadores, população que nos acompanha aqui presente, população que acompanha pelas redes sociais, colaboradores. Dei uma resumida, escrevi para ficar mais fácil o entendimento em relação ao projeto. Me sinto muito feliz e à vontade para falar desse projeto de lei, porque faço parte desses milhares de piedadenses apaixonados pelo esporte amador. O Dia Municipal do Esporte Amador é uma maneira de homenagearmos milhares de pessoas do município de Piedade, que praticam diversos tipos de esporte e por amor. A maioria, inclusive, muitas vezes, tirando dinheiro do próprio bolso para manter equipes amadoras e várias modalidades esportivas. Aqui nessa Casa de Lei mesmo, a maioria dos nobres colegas praticam ou já praticaram algum tipo de esporte, atividade esportiva amadora. E alguns aqui já comandaram equipes, o vereador Tatu, Tirso, entre outros, Caio, nosso goleiro, Xandinho. Tem muitas esportistas aqui na casa. Tem até o nosso rachão aqui entre os vereadores e os funcionários. A gente joga. Então, quem não é esportista? Sem falar que o esporte amador é uma oportunidade de revelar futuros atletas de rendimento profissional, como foi o caso, por exemplo, do Fredson Costa, campeão cinco vezes da maratona da Disney, que surgiu no esporte amador e hoje referência mundial. E o Fred andava correndo pelas roças aí. Eu acho que muita gente vê ele até hoje correndo pelas roças do município. Outro exemplo é uma coisa até especial para mim, que também passou para o meu projeto, o Brian, que é zagueiro, que saiu lá do Barre Bom da Vila Bom Pastor para a equipe profissional do Red Bull, representando também a nossa cidade aí. Entre outros tantos talentos revelados em piedade. Além da oportunidade de se tornar atleta profissional, o esporte amador é uma paixão ainda maior porque contribui para a saúde física e mental, para a disciplina e para o bem-estar de muitas famílias do nosso município. Enquanto o poder público constituído, temos que incentivar cada vez mais essas práticas. O dia 19 de maio foi escolhido como o dia municipal do esporte amador em função das comemorações do aniversário da cidade. A intenção é fazer uma grande homenagem a todos que praticam o esporte amador em nossa cidade, nas suas mais diversas modalidades. Crianças, adultos, idosos e todas as idades representam a força do esporte amador em nossa cidade e merecem homenagem destas casas de leis. Até tive uma conversa com o diretor de esporte, o Agostinho Moura, explicando um pouco sobre o projeto, qual que é a ideia. A gente, não só o Departamento de Esporte, mas ONGs e outras instituições do terceiro setor também estarem aí realizando atividades para movimentar um pouco mais o esporte em nossa cidade. e conto com os nobres vereadores para que aprovem o projeto. Obrigado. Eu que agradeço. O projeto continua em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação o projeto. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Projeto de lei número 48 de 2021. Projeto também já foi lido. Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, Projeto-Lei número 48 de 2021 dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 4.019 de 20 de agosto de 2009 e da nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal 3.958 de 18 de dezembro de 2008, conforme especifica. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções quanto à tramitação do projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de outubro de 2021, assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora, Caio César da Silva Amatório, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de outubro de 2021. Assinam Nelson Prestes de Oliveira, presidente e Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente, Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação. Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. Projeto também será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Substitutivo projeto de lei 28 de 2021. Substitutivo já foi lido, consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Uma vez aceito pela maioria, peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação, Projeto Lei nº 28 de 2021. Autoria do vereador Valdinei Aparecido Mariano Franco. Dispõe sobre a divulgação no site oficial do município, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas de especialidades, exames e internações cirúrgicas, na rede pública de saúde do município e da outras providências. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções quanto à tramitação do projeto de lei. Sala das Comissões, 19 de outubro de 2021. Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora, Caio César da Silva Martori, vice-presidente, Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 21 de outubro de 2021. Assinam Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, Valdinei Aparecido Mariano Franco, membro. Coloco em primeira discussão o substitutivo. Peço mais uma vez licença para tirar a máscara. Peço dispensa dos cumprimentos, presidente. Também dei uma resumida para ficar mais fácil o entendimento. Então, esse é um projeto de lei simples e que tem em diversos municípios do Estado de São Paulo. Já se tornaram leis estando em vigor há anos. Em Sorocaba, por exemplo, a Lei nº 10.528, que disciplina sobre esse assunto, existe desde 2013. Portanto, não é nenhuma novidade em termos de trabalho legislativo. No entanto, é fundamental, no sentido de atender, dois aspectos importantíssimos. Primeiro, a transparência exigida através de leis federais, estaduais. E segundo, principalmente no sentido de aliviar a angústia daquelas pessoas que ficam, às vezes, meses esperando para serem atendidas em consulta, exames, especialidades e cirurgias que o município não atende. Sabemos que existe uma ordem cronológica de atendimento a partir da data de encaminhamento. A intenção desse projeto, nobres vereadores e população, não é em momento algum alterar essa ordem natural administrativa, mas apenas dar transparência a esse processo, preservando a identidade do paciente e divulgando em que ordem de chamada ele se encontra. Inclusive, a convite do diretor, aliás, secretário de Educação, Silvio Novaes Garcia, estive visitando as instalações lá do ambulatório e o departamento responsável pelo encaminhamento das vagas. Falei com o Wagner, ele me mostrou ponto a ponto como que funciona a questão da central de vagas. Foi uma conversa bem esclarecedora. Quero aproveitar essa oportunidade para elogiar os servidores responsáveis pelo encaminhamento às vagas, pelo excelente trabalho realizado. Igualmente, quero elogiar e agradecer todos os profissionais, inclusive tem o nosso nobre companheiro aqui, Xandinho também, da saúde. Do nosso município, pelo trabalho que realizam em prol da população, destacando o período de pandemia que estamos superando a partir do empenho desses bravos guerreiros e guerreiras. Quero ressaltar também que este vereador constantemente é indagado por munícipes que estão esperando por exames, consultas e cirurgias. E as pessoas entendem que, dependendo da especialidade, é demorado mesmo. No entanto, querem que seja cumprido o direito garantido de poder acompanhar essa chamada. E conversando com eles, até surgiu essa questão, as pessoas entendem que tem situações que é complicado, que é demorado mesmo, que eu tenho o que fazer. Até em relação à divulgação, não é fácil também para o pessoal da saúde estar fazendo isso, mas é necessário, né? A gente está modernizando quase tudo aí, então é mais uma área para ser modernizada. e a minha intenção também e preocupação é que as pessoas que principalmente moram nos sítios não tem que ficar deslocando toda vez até a central de vácuo para saber se chegou a vez dela ou não e que, sei lá, em que lugar que ela está ali aguardando. Ela pode ter essa informação lá da casa dela já sem precisar se deslocar. E a maioria das vezes são pessoas de idade, ou seja, é difícil a locomoção, tá? Então, reforçando mais uma vez, a intenção principal é da transparência para que fique claro para todos, tá? Conto com o apoio de vocês também desse projeto. Opa! Claro, né? Essa lei veio de encontro com uma transparência porque teve uma época aí que teve pessoa que eles passavam até as pessoas que estavam lá passavam na frente, você entendeu? Chegava lá na frente, pegava e mudava. Esse daí seria ótimo para não acontecer isso que acontecia às vezes passado, você entendeu? Então, esse daí veio de encontro uma coisa que não é justo, né? Se passar na frente do outro. Esse é um dos pontos principais, vereador, tá? Para que seja feito com transparência e com justiça, tá? Todos direitos iguais para todos. Obrigado, gente. Continua em discussão. Obrigado. 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 Também peço licença para tirar a máscara e também as dispensas das formalidades. Quero parabenizar ao vereador Ney pelo projeto de grande importância. O que mais a gente vê no nosso país é o tráfico de influências. As pessoas que têm um pouquinho mais de influência acabam se usando dessas situações e aqueles menos favorecidos de informações e dificuldades, né? Até mesmo para acessar tais sistemas acabam, sim, ficando para trás. A gente sabe que isso acontece e isso vem para coibir essas atitudes. isso não pode acontecer. Isso é crime, isso é completamente errado, isso não pode acontecer. A necessidade da doença ela se dá para mim, para minha família ou para qualquer cidadão. Então, não é justo furar uma fila e passar alguém para frente. Isso, esse projeto é muito importante, só que nós temos que destacar a grande dificuldade que o nosso município vai enfrentar para ter essas informações. Infelizmente, não existiu um investimento nesse sentido e é necessário. Hoje existem programas, eu falo com conhecimento porque eu venho pesquisando há bastante tempo, programas que dão o diagnóstico do paciente. Você põe ali o número de documento, o nome da pessoa mostra tudo o que ele tem. Existem programas para isso, existem programas que para a saúde bucal aparece a arcada dentária e os dentes que tem problema. Isso já tem no mercado, isso já existe, Paraná, Rio Grande do Sul são referências nesse sentido com esses programas que os municípios têm para ter verdadeiramente uma ficha do paciente. Conversei com o prefeito nesse sentido, tenho cobrado ele nesse sentido e já passou da hora. Nós temos investimento em tecnologias e se tratando diversos setores da prefeitura e a saúde que é o principal a gente não tem algo específico para isso. com um programa dessa amplitude ele vai sim trazer, vem ao encontro o projeto de lei do nobre vereador e as pessoas vão ter, não só as pessoas como os profissionais da saúde, um atendimento. Abre-se um computador, coloca o nome do paciente, aparece a ficha clínica dele e fica muito mais fácil de tratar. E ali estão os exames, está tudo o que ele precisa fazer. Então, a gente sabe e os nossos munícipes têm esse direito, porque se você vai em um consultório particular, põe seu nome, seu CPF e está lá seu histórico de saúde. Por que não a nossa população também tem o mesmo direito e, sem dúvida nenhuma, o direito à transparência do que acontece na saúde? Obrigado e parabéns, novo vereador. Continua em discussão. Obrigado. Peço dispensa da formalidade, nobres colegas. Essa lei do nobre colega, vereador, ela é ótima. Ótima e eu vou explicar também por que isso daí. Nós temos um caso aqui de mais ou menos umas 15 mulheres que estão necessitando dessa cirurgia, que é o que essa cirurgia que é o caso do útil, do útil das mulheres e não consegue. Eu conheço uma família aí, tem uma senhora aí que já já faz acho que um ano que está sofrendo com esse problema aí e não consegue essa cirurgia. Eu acho que essa senhora já deu, já está dando inimigos, já está perdendo tudo o sangue e eu acho que se abusar vai morrer. E se é você... Permite uma parte? Pois não. Só para a informação, a gente já está no número de 24 mulheres precisando dessa cirurgia. Já está com 24 aí, você vê, já aumentou. Então, a coisa mais simples que tem é o poder público passar um dinheiro para a Santa Casa e a Santa Casa de Piedade faz essa cirurgia. Então, nós estamos vendo aí que a coisa está complicada e eu não sei por que que está havendo esse problema. A Santa Casa tem o médico e não consegue fazer essa cirurgia nessas pessoas. É só o prefeito liberar uma verba para a Santa Casa que essa cirurgia será feita. E eu só quero ver se acontecer com alguma coisa com essa família. Eu quero ver quem que vai responder. Porque eu vou bater em cima. e eu já fui em cima do secretário da saúde, não tive resposta. Então, eu acho que não adianta você falar. Às vezes, agora com essa lei aí, pode ser que que mude um pouco o sistema. Não é verdade? Então, é uma coisa que é que é uma cirurgia que não é não é porque é difícil, né? Uma cirurgia e o médico está aqui em piedade, veio aqui em piedade. Eu fui pedir socorro até em salto de Pirapora, se você quer saber. Fui até em salto de Pirapora esses dias. Esses dias eu fui até em salto de Pirapora ver se eu conseguia pegar essas pessoas e mudar para lá, mas não tive sucesso. Infelizmente. Então, você vê as coisas acontecer, vê as coisas tristes acontecendo e fazer por falta de 120 mil reais aí que tem aí que o prefeito está segurando e que não manda para Santa Casa. Me parece uma coisa assim o que me passaram. Não posso afirmar isso aí porque eu não tomei mais o que me passaram para mim. E então fazia tudo essa cirurgia dessas pessoas. obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Continua em discussão o projeto. Estão havendo mais vereador. Boa noite a todos. Boa noite ao excelentíssimo presidente, nobres colegas, funcionários da casa, os presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. A nossa maior questão é em relação ao SUS. Muitas cirurgias poderiam sim ser atendidas aqui no nosso município. Mas o nosso maior problema é realmente a espéria e a falta de investimento do SUS nessas unidades regionais. A vaga CROSS ela é eu acredito no CROSS e eu acredito que ela é extremamente obedecida a esta ordem. Essa essa cultura do jeitinho político, essa cultura de dizer pede para um político para ver se passa alguém na frente, eu acredito que a minha urgência é a mesma urgência de qualquer outra pessoa. Pode ser da minha família, pode ser de outra família e de outro município. vaga CROSS é algo que funciona nesse país. E nós temos que lembrar também as questões da gravidade. Eu estou falando o nosso nobre colega que é da área pode muito bem nos auxiliar. Certo? Porque as informações colhidas pela vaga CROSS acabou esse jeitinho. Eu me recuso eu me recuso a perguntar a respeito da 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 ordem da vaga se está saindo ou não está saindo se tem o jeitinho de colocar lá alguém ou não. Na verdade, nós temos que acabar com essa história de ter um dedo político nessas questões. É uma injustiça para quem espera e além do mais ofende muito a nós políticos também quem pede. Certo? Porque nós temos que acabar com isso. É breve esse meu comentário mas é um apelo que eu faço à população. Confie. Confie. Com relação às mulheres realmente nós precisamos tomar outras providências. Aí é um outro assunto que nós temos que discutir. São outros pactos outros contratos que devem ser discutidos localmente. Hoje a nossa questão é estar eu estou aqui para fazer um apelo não existe mais isso é crime jeitinho político de passar as coisas à frente. Temos que acabar com essa cultura. É somente isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Continua em discussão. não havendo mais vereador para discutir coloco em votação em primeira votação substitutivo. com a confirmação do nobre vereador José Nézio substitutivo está aprovado em primeiro turno por unanimidade. Substitutivo será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. amém.